Friedrich Nietzsche nasceu em 1844, em Hocken, um estado da atual Alemanha, e viveu até o ano de 1900. Nietzsche formou-se em Filologia, que é o estudo das línguas clássicas, e aos 24 anos tornou-se professor da Universidade da Basileia, na Suíça. Um de seus primeiros contatos com a filosofia ocorreu quando Nietzsche leu a obra O Mundo como Vontade e Representação, do filósofo Schopenhauer, o qual acabou influenciando em muitos aspectos as obras de Nietzsche. As principais obras de Nietzsche foram O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral, O Anticristo e Eti Omo. Para Nietzsche, a vida é feita por altos e baixos, há momentos de caos e há momentos de ordem, há alegria e há tristeza, há prazer e há sofrimento, e assim por diante. Para representar esses altos e baixos da vida, Nietzsche dizia que havia duas forças ou espíritos que formavam e guiavam a vida e os seres humanos, que são os espíritos Apolíneo e Dionisíaco. O espírito Apolíneo fazia referência ao deus Apolo, que era o deus da luz e da ordem, representava a razão, equilíbrio e a moderação. Já o espírito Dionisíaco fazia referência ao deus Dionísio, que é o deus do vinho e da alegria, representava os sentidos, as paixões, os instintos, o prazer e a loucura. Para que a civilização vivesse em harmonia e em plenitude, era preciso haver o equilíbrio entre essas duas forças, ou seja, as pessoas precisavam tanto da razão e do equilíbrio como também precisavam utilizar os sentidos, os instintos, necessitavam de prazeres, precisavam extravasar em certos momentos e assim por diante. Entretanto, esse equilíbrio entre forças Apolíneas e Dionisíacas foi rompido a partir da filosofia de Sócrates e, consequentemente, de seu discípulo Platão, pois segundo Nietzsche, Sócrates priorizou somente aquilo que era racional, lógico e científico, ou seja, a filosofia de Sócrates incentivava um estilo de vida guiado somente pela razão, mas segundo Nietzsche, a vida é sem sentido, há coisas que são caóticas, sendo impossível interpretar tudo de forma racional neste mundo. Nietzsche dizia que a partir do momento que Sócrates priorizou a razão como única guia para viver uma vida moralmente aceita, a civilização foi afastada da verdadeira essência do ser humano, ou seja, tudo aquilo que é natural do ser humano passou a ser visto como algo negativo, como o prazer, as paixões, os sentidos, etc. Segundo Nietzsche, o ápice da decadência da civilização ocidental ocorreu de fato com o cristianismo, que em muitos aspectos foi influenciado pela filosofia socrática e platônica. O cristianismo desprezou ainda mais a busca pelo prazer, já que pregava que o ser humano deveria negar a si mesmo para alcançar a salvação e, consequentemente, deveria rejeitar os prazeres mundanos, de forma a levar uma vida regrada por mansidão, subordinação, sacrifícios e sofrimentos. Portanto, segundo Nietzsche, a cultura cristã fez com que as pessoas vivessem de acordo com a moral de rebanho ou moral de escravos, que basicamente significava um comportamento puramente submisso e que simplesmente aceitava os valores dominantes da civilização sem questioná-los. É importante ressaltar que Nietzsche admirava o ser humano Jesus e, em várias passagens de seus textos, referiu-se a ele como ser humano excepcional, porém, Nietzsche foi um crítico radical do cristianismo como filosofia e como religião, devido a sua negação à vida terrena. Nietzsche conclui que a filosofia socrática platônica e o cristianismo promoveram inversão de valores, que passou a considerar a moral dos fracos como sendo melhor que a moral dos fortes. A moral dos fortes também é chamada de moral do senhor, dos nobres ou moral aristocrática. De acordo com Nietzsche, essa moral está relacionada com valores como a bravura, coragem e nobreza. E, além disso, é uma moral que valoriza a vida terrena. Entretanto, os fracos conseguiram substituir essa moral pela moral dos fracos, também chamada de moral de rebanho ou de escravos, que está relacionada a valores como benevolência, piedade, humildade e submissão. Essa moral desvaloriza a vida terrena em prol de uma vida transcendental, que seria o mundo das ideias para Platão ou o reino dos céus para o cristianismo. Para Nietzsche, essa inversão de valores colocava todas as pessoas no mesmo patamar, igualando assim as melhores pessoas com as pessoas medíocres, sendo que as características típicas dos escravos passaram a ser exaltadas como virtudes. Nietzsche afirmava que essa forma de vida, na qual o pior era considerado melhor e os defeitos e as fraquezas humanas vistos como qualidades representavam a pior decadência possível da civilização. Foi devido a essa inversão de valores que Nietzsche afirmou que Deus está morto e fomos nós que o matamos, a partir do momento em que aceitamos a moral dos fracos, negando assim a nossa própria adolescência e negando a vida. Para Nietzsche, a moral dos fracos não foi criada por Deus, mas sim imposta pelos mais fracos, para que suas fraquezas passassem a ser vistas como coisas boas. Nietzsche então propôs que era preciso uma transvaloração dos valores, ou seja, era preciso que a civilização construísse novos valores baseados na moral dos fortes. Era preciso que cada pessoa deixasse de ser um mero humano e se tornasse o que Nietzsche Nietzsche chamou de além-homem, ou super-homem. O super-homem é um ideal que devemos tentar alcançar. Esse ideal está relacionado a se livrar do sobrenatural e encontrar sentido para a vida aqui na Terra, no mundo em que vivemos, apesar dele ser caótico e sem sentido. Ser um super-homem é estar sempre superando seus limites e buscando a afirmação da vida. O super-homem está sempre questionando os valores que lhe são impostos, pois entende que eles não são verdades eternas e universais. Eles são produzidos historicamente de acordo com o contexto social. Para entender mais sobre o super-homem, temos que compreender um termo essencial da filosofia de Nietzsche, que é a vontade de poder ou de potência. Nietzsche afirma que todos os seres vivos são animados por um impulso vital, que ele denomina de vontade de poder ou vontade de potência. Embora seja um conceito muito abrangente, podemos dizer que é um desejo pela vida, um desejo de querer permanecer vivo. Há duas vontades de poder, a forte e a fraca. A vontade de poder forte resulta em pessoas com caráter ativo, e a vontade de poder fraca resulta em pessoas com caráter reativo. O caráter ativo está presente nos indivíduos que são capazes de afirmar a si mesmos por meio da ação. Nas palavras de Nietzsche, são aqueles que conseguem dizer um grande sim à vida, e a vivem de forma intensa. Um exemplo de caráter ativo é de um artista, que cria suas obras segundo seus impulsos, sem importar-se com as convenções sociais, se sua obra será ou não bem recebida pelo público. Sua criação é uma afirmação de si mesmo. Já o caráter reativo é o do indivíduo que não é capaz de afirmar a si mesmo, se não por meio da negação do outro. Ele não age, mas reage às ações do outro. Para manter o exemplo anterior, poderíamos citar aqui o artista que cria para o mercado, de acordo com o que está na moda e não de acordo com o que ele realmente gostaria de criar, apenas para que sua obra seja um sucesso e fonte de recursos financeiros. Outro ponto importante é que a vontade de potência foi um dos temas que fez Nietzsche discordar de Schopenhauer, que havia sido a sua influência inicial na filosofia. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche entendiam que a vida era sofrimento, ou pelo menos uma grande parte dela, mas Schopenhauer acreditava que deveríamos suprimir a nossa vontade, que resumidamente é algo parecido com a vontade de potência de Nietzsche. Portanto, Schopenhauer dizia que deveríamos nos distanciar das coisas que o mundo tem a nos oferecer, para amenizarmos os sofrimentos e até mesmo os prazeres, para não ficarmos reféns deles. Já Nietzsche dizia que deveríamos afirmar a vida, afirmar a nossa vontade de potência, deveríamos aceitar a vida do jeito que ela é, com coisas boas e ruins, e usufruir o máximo possível de tudo que este mundo tem a nos oferecer. Um exemplo simples e didático para entender isso seria o seguinte, imagine que você vai pular de paraquedas, com todos os equipamentos de segurança e com um instrutor. Schopenhauer é um pessimista consolador, ele diria para você não ir, pois poderia dar algo errado e você acabaria sofrendo danos físicos ou até algo pior, e mesmo que desse tudo certo, você poderia acabar se viciando na adrenalina que pular de paraquedas lhe proporcionaria, e você começaria a gastar todo o seu dinheiro nesse tipo de atividade radical. Nietzsche é um otimista trágico, ele diria que se você realmente quisesse pular de paraquedas, você deveria fazer isso, mas deveria aceitar as coisas ruins que essa atitude poderia trazer consigo, pois tudo na vida pode dar certo ou errado, e se você deixar de aproveitar o que este mundo tem a oferecer, com medo das coisas darem errado, você não vai estar vivendo em plenitude, e vai estar deixando de experimentar muitas coisas boas. Segundo Nietzsche, a vida é um eterno retorno, ou seja, uma sucessão interminável de fatos que se repetem, sem novidades ou eventos extraordinários. Na vida, haverá momentos de prazer e desprazer, alegria e sofrimento, riso e choro. Não há nada de extraordinário na vida, por isso, é necessário desfrutar de tudo o que está ao nosso dispor nesse mundo, aproveitar cada momento. A ideia do eterno retorno pode causar duas reações nas pessoas. A primeira é a de desespero, ao saber que é preciso reviver todo o sofrimento da vida um número infinito de vezes, e além disso, saber que não há nada de extraordinário na vida, que não há sentido fora deste mundo. A segunda reação seria a da aceitação genuína. Segundo Nietzsche, essa reação seria a expressão máxima de afirmação da vida, querer essa vida com toda a sua dor, tédio e frustração, repetidas vezes. Nietzsche chamou essa aceitação da vida, como ela é, de amor fat, que significa amor ao próprio destino. É aceitar a vida e o nosso destino, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Aceitação que só um espírito superior é capaz, ou seja, um super-homem. Segundo a filosofia de Nietzsche, devemos estar dispostos a viver a mesma vida quantas vezes ela se repetisse, afinal, a vida é tudo o que realmente temos. Um outro termo importante na filosofia de Nietzsche é o niilismo. O niilismo, dentro da filosofia de Nietzsche, é a compreensão de que a vida não possui nenhum sentido ou finalidade, não há verdades absolutas. Basicamente, é uma descrença geral com a vida. Segundo o niilismo, não existe nenhuma fundamentação metafísica ou sobrenatural para a existência humana. Ou seja, não há verdades absolutas capazes de fundamentar a moral, os hábitos ou as tradições. O niilismo pode ser visto como algo negativo ou pessimista, já que está associado à destruição e negação de todos os princípios sociais, políticos e religiosos. Mas também pode ser visto como algo que leve à libertação do ser humano, pois a partir do momento que as pessoas se livram das normas, crenças, dogmas e tradições, elas passam a comandar suas próprias vidas, não são mais influenciadas pelos outros. De tal modo, o poder e os valores, fruto das instituições religiosas, sociais e políticas, tornam-se inexistentes. Surgem assim os super-homens, pessoas livres e que não são corrompidas por qualquer tipo de crença, pessoas que realizam suas próprias escolhas.